A reforma sanitária está sendo jogada no esgoto. Essa história desvincular a receita, que já é pouca para a saúde, é a pior coisa que poderia acontecer na minha geração ainda viva. E diante desse projeto de lei, a PL 257, que ele passou pelos deputados federais quase unânime de votação. Então, enquanto eles distraem a gente na mídia, a gente tem que tomar muito cuidado. Não dá para entregar o jogo facilmente para eles fazerem o que eles querem. Não dá. Nós não podemos fazer isso. Não importa a atualidade, não importa o seu tempo de serviço, não importa a sua convicção política. O que importa é que a gente construa o nosso sonho juntos. E o nosso sonho juntos é não deixar isso daí ser aprovado. Essa luta de 2016 não é para avançar, que é o contrário de 2014. Essa luta é para não perder, que é o mais triste. A gente deliberar um estado de greve aqui, né? Como a Eta propôs. Construindo a greve nos locais de trabalho, a gente vê no rosto dos servidores o adoecimento pela pressão psicológica, sédio moral. É intenso, gente. Então, eu acredito, sim, que é possível, né? À medida que nós conseguimos repassar todas essas informações, todo esse ataque fatal que está a menos de 180 dias para acontecer, se a gente não se mobilizar. Então, nós temos argumentos, sim. Nós vamos fazer a nossa parte de mobilizar, eles vão fazer a parte de desmobilizar. Eles ganham um monte, cada comissionado ganha um monte para fazer isso. Não é para defender saúde pública. É para nos reprimir, nos assentear e nos colocamento. Isso é tranquilo. Mas nós vamos ter que ter. Somos trabalhadores, temos direitos e vamos lutar para eles. Sempre aí a luta eu vou, sempre a cabeça em que eu tô, pois a vida da gente vale o amor. Se é pra ir a luta eu vou, sempre é pra crescer em que eu tô, pois a vida da gente que vale o amor.